Olha que diferente a cor desse Face. Vamos falar das possibilidades de cores aqui nesse carro. Então, esse é o Face. Ele é motor 1.3. Vem com várias cores diferentes, além das cores sólidas, que é o branco, preto, cinza. Ele veio agora com o vermelho bordô. Isso também chama a atenção. Tem um público que gosta de cores diferenciadas, né? É um carro de motor 1.3 com potência de 90 cavalos, né? Completo, com todos os acessórios de fábrica, acrescentando também o sensor de ré, que é muito importante, principalmente para a mulher, que adora esses detalhes. E facilidade na hora de negociação aqui na Sherry? Como é que funciona? Olha, a Sherry, a geração, ela tem umas facilidades muito boas para o cliente. Ele pega carro na troca, aceita financiamento, tem os bancos próprios de dentro da geração que a gente consegue fazer financiamento. A vista tem uma facilidade no desconto maior, entendeu? Então, hoje, esse carro aqui, ele está numa promoção, está sendo anunciado em jornais, no nosso site, que é o portalgeração.com.br. Na verdade, é só conferir. É um carro muito bom. Ele já vem com índice de aro de até desliga leve com freio a disco ABS com EBD, que hoje é um item de segurança primordial. Passa o endereço e o telefone aqui da Sherry? O nosso endereço fica na Avenida Ivo Silveira, de frente com a Angelone de Capoeiras, né? Muito fácil a localização de achar. O telefone é 3248 5041. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto